A perda da cantora Marília Mendonça mexeu com todo mundo, aconteceu no início do mês de novembro, até hoje os fãs tentam superar a perda dessa grande artista que ficou marcada como a rainha da sofrência. No entanto, agora um vidente diz que teria recebido uma mensagem espiritual da cantora, numa espécie de carta psicografada. A gente, claro, sempre lembra que esse tipo de conteúdo é mais voltado a quem acredita nesse tipo de comunicação. A gente vai trazer a carta, o que estaria escrito nela. É muito emocionante, toca a todos, fala sobre o filho Léo e também sobre o acidente em si. E também revelações. Já, já, todos os detalhes para você que assiste o nosso programa. Antes, um recado para quem ainda não é inscrito aqui no canal. Para fazer isso é rápido e fácil, só clicar no botão vermelho da inscrição, ajuda bastante a gente a fazer o nosso trabalho. Minha gratidão. Olha então, gente, essa carta que é assinada pelo vidente Walter Araújo, bastante conhecido por suas previsões. Tenham piedade, povo de Caratinga. Não levantem gruta e nem retornem o riacho com eventuais águas santas, pois sou um mero mortal como todos. Não, não e não, direi eu, com aceitação sempre aos designos de Deus, Pai e Nosso Senhor. Quero que não encontrem um culpado, pois vi daqui, do pós-vida, o desenho que foi escrito de cada um naquele dia fatídico. Vi o despedir, o abraçar, o sorrir e o brincar. Vi as promessas de mandar um alô, trazer um autógrafo e até um souvenir das pedras de Minas. Não, não, é não. Vi o desprender da essência de cada um após o pânico da queda e Henrique subia a sorrir olhando para mim. Não havia sofrimento. Eu fiquei na pedra, ao lado da aeronave, e junto ao ribeiro e aos murmuros das corredeiras se misturavam os murmuros de arpas angelicais, me chamando. Confesso que não queria me desprender de minhas coisas terrenas. Pobre Geraldo, me parece que sentiu algo ao prender a cabeça sobre o tronco. Tudo foi tão rápido e o que se ouviu nos momentos seguintes foram rezas de frases curtas. Meu Deus, Maria nos proteja. Quero deixar meu pedido para as coisas que se seguirão, pois guerras judiciais se levantarão. Mas que a justiça preze pelos direitos dos meus parceiros e a balança preze, na medida certa, em eventuais divisões. Que meu anjo, Leozinho, tenha guarida por toda a vida. Que eu não acompanhei em matéria, mas serei presente na essência. Em se tratando da espiritualidade, não discutam o que não compreendem ainda a respeito da vida e da morte. Pois só se sabe o que há por detrás de uma alta colina subindo a colina. Não coloquem tempo naquilo que o Deus do tempo e espaço criou. Não, não, é não. Que meus braços de essência sejam elásticos e longos para abraçar todos os meus fãs. Partiremos agora em silêncio, pois o que reina aqui nesta dimensão é o absoluto silêncio ao som de arpas. Me tenham na alegria e na felicidade em que parti, apesar de estar reflexiva e absurta antes da fatalidade. Abraços maternos, mamãe, e gratidão por me conceder a vida. Que Cristo conforte Cristianópolis. Marília Dias Mendonça teria dito aí a cantora ao seu mentor que teria se comunicado com o vidente Walter Araújo. Te encontro na próxima conexão.